Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conceito Digital. Hoje estamos no dia 17 de 12 de 2018, somente para registrar essa data. Hoje é um sábado, um sabadão que o pessoal está aproveitando o seu dia de descanso para dar uma olhada na internet, ver como é que está o mercado, algumas novidades. E aí eu quero trazer para vocês aqui, cumprimentando mais informações a respeito da e-game. Muita gente quer saber a respeito da e-game, muita gente quer entender um pouco mais sobre a e-game. Então eu resolvi fazer este vídeo para salientar mais uma vez, reforçar mais uma vez a questão da e-game. Trazer mais informações explicativas a respeito dessa moeda. Antes eu quero dar só uma dica para vocês. Um amigo aqui do canal, o Rei da Gambiarra, um jovem entusiasta do mercado de Bitcoin. Se esforça em procurar o melhor do conteúdo no seu canal. E eu quero agradecer pelo apoio e pela ajuda dele. A gente está sempre trocando algumas ideias aqui no Whats. Então quero indicar para vocês o Rei da Gambiarra. Tem aqui vários vídeos, você pode estar visitando o vídeo dele. Eu quero aproveitar aqui ao vivo para me inscrever aqui no canal do Rei da Gambiarra. Fica aí uma dica do nosso canal para você estar se inscrevendo. Aciona também o sininho aqui para você receber as informações em tempo real. Vamos retornar aqui para as informações. Então eu quero falar da Crypto Hub. A Crypto Hub é uma plataforma onde há várias possibilidades de você estar comprando criptomoedas, moedas diferenciadas no mercado, eles sempre trazem moedas novas na plataforma. Você pode estar utilizando a Exchanger deles para comprar, para vender o POS. São moedas que você pode estar deixando aqui com a plataforma armazenada e ela vai estar pagando um Profit Take aqui para você. O Masternode, as moedas que realizam o Masternode. Fawcet, com algumas moedas, não são várias, são só umas 7 ou 8 moedas para Fawcet. O teu balanço, onde você consegue ver alguns menus ali como suporte, login e tudo mais. Para vocês entenderem, este é uma das maiores plataformas de criptomoedas do mercado. Uma das maiores. Você pode estar fazendo mineração com placa de vídeo, com CPU, GPU, tudo através da Crypto Hub. Então é um grande conceito que ela tem no mercado. E olha a moeda que ela tem aqui dentro da sua plataforma. A moeda e-game. Eu tenho algum saldo aqui dentro da e-game. Aqui eu posso utilizar a carteira da e-game. Então se eu não quiser minerar o e-game através da minha carteira, como eu faço aqui, minerando. Se você não quiser efetuar a mineração e somente guardar os teus e-games, você pode estar guardando aqui na Crypto Hub. O cadastro é simples também para efetuar. Tem vezes que você não consegue efetuar o cadastro, que eles têm um limite de cadastro. Mas tenho certeza que você vai conseguir efetuar o seu cadastro. Tá bom? Então, falando para vocês acerca aqui da e-game. A moeda e-game já está aqui dentro desta plataforma. Então você pode retirar aqui o saldo, enviando para a tua carteira. É muito simples para você retirar aqui o saldo aqui de dentro. É que nem eu tenho aqui o saldo na minha carteira. Eu posso retirar esse saldo que está aqui dentro da Crypto Hub e passar para a minha carteira. Olha lá. Posso pegar aqui o montante. Tem um montante aqui de R$ 2.000 e... Vamos fazer aqui esse saque só para vocês verem como é simples, né? Coloca aqui o montante. É isso mesmo. E aqui a carteira. Vamos pegar a carteira de depósito aqui para vocês verem. Aqui. Vamos copiar o endereço. Vamos vir para cá. Isso, ok. Vamos dar um send, ó. Aí eu vou efetuar o meu saque. Esta é uma das formas que você pode estar armazenando as e-games. Você armazena elas aqui dentro. Depois você pode estar fazendo o stake através da tua carteira. E aqui que eu ia falar para vocês é a Exchanger. Onde você pode comprar, né? Você pode enviar os teus bitcoins aqui para dentro. Se você quiser comprar aqui e-gaming. Vamos ver aqui as últimas negociações do mês. Vamos ver aqui, ó. Então, houve uma negociação aqui de 0.0017 frações de bitcoins. Então, existe algumas ordens aqui de compra, de venda, né? As ordens de venda. Tem gente que está vendendo aqui. Olha aqui para você ver, ó. Por quanto o cara quer vender? Essas trilhões aqui de moeda por 589 BTC. Está ali, o cara deixou a ordem feita ali. Então, você pode deixar a tua ordem aqui também, se você quiser. Se surgir alguém interessado para comprar, vai estar efetuando através do depósito, né? A pessoa vem aí em perfil balance. Vai entrar na moeda que ele tem ali disponível. E vai efetuar o depósito aqui para dentro da Exchanger. Depois, efetuando o depósito, ele pode comprar qualquer uma das moedas. Tá? Qualquer uma das moedas. Deixa eu entrar de novo aqui, né? Vamos ver. Tá certo. Então, o E-Games já está aqui, tá, gente? Fazia umas três semanas atrás, não estava liberado para a gente enviar os nossos E-Games aqui para dentro. Poder operar dentro da plataforma com as E-Games. Então, mas agora já está disponível, né? Já faz aí alguns dias a gente já está disponível. Então, eu quero mostrar para vocês, para você sentir, né? Aumentar aí a esperança de vocês com a moeda E-Games. Com a moeda E-Games pode acontecer o que aconteceu com o Peccoin, com a StrongRent, né? Que são moedas e outras que a gente nem soube, né? Que aconteceu. Pode acontecer também da mesma forma. Uma comunidade começa a criar uma onda, uma expectativa, uma especulação aí no mercado. E aí que vem o benefício para a comunidade. Então, vale a pena você estar comprando essas moedas, né? Você pode estar comprando comigo mesmo aqui através do nosso canal. Ou você pode estar comprando com outras pessoas. E você comprando essas moedas, vai estar minerando. E quanto mais mineradores, quanto mais pessoas utilizando essa carteira dentro da moeda, vai chamar a atenção da CryptoRope, né? E vai chamar a atenção também de outras exchanges para poder negociar aí a E-Games. Então, esta é a informação importantíssima que eu queria passar para vocês, né? Aqui da E-Games. E para quem tem o interesse de realizar a mineração através da sua carteira, né? Eu tenho aqui 15 bi de moedas. Eu dou um suporte, gente, né? Eu não sou só vendo moeda. Tem pessoas aqui, ontem mesmo, quero até mandar um abraço para o Marcos, né? O Marcos lá de Campo Grande, é um jovem que está aprendendo a conhecer o mercado de criptomoedas. E ontem aí eu fiquei dando suporte para ele até de madrugada. Então, a gente não só ganhei aqui em tempo ao vivo, né? Fez um stake aqui de algumas moedas na hora, só para vocês verem a veracidade da moeda, tá? Então, eu faço a mineração pela própria moeda, pela própria carteira, eu consigo fazer a mineração aqui. Então, em 15 bi você já consegue efetuar a tua mineração. Se você tiver o interesse de querer adquirir aí esses 15 bi, porque eu também fico o meu computador ligado aqui dia e noite, tem os meus custos, né? E tem o meu tempo que eu vou disponibilizar para você. Então, você vai pagar R$35, você vai adquirir 15 bi da moeda e eu vou dar o suporte para você fazer a mineração dessa moeda, tá? Aí você vai fazer e efetuar a mineração dessa moeda. Eu acabei de ganhar, tá, gente? Da transferência que eu acabei de fazer ali na CryptoRubber, eu acabei de receber, tá? Não foi o stake, não. O stake, quando é o stake, ele tem um martelinho aqui, ó. Aí é o stake, tá bom? Então, quando eu anotei o martelinho, foi mesmo lá do... Eu efetuei agora o saque aqui da CryptoHerb só para vocês verem que dá para vocês armazenarem aqui dentro as eGames na plataforma da CryptoHerb. Depois, se você quiser enviar essas eGames para qualquer lugar, você pode estar enviando, tá? É fantástico, tá, gente? Isso causa uma esperança na gente de, com certeza, de um futuro próximo, nós estarmos se beneficiando com essa moeda. Além que, se você for criativo, você pode estar criando várias coisas através dessa moeda. Tem gente que já está criando falsetes com essa moeda. Cria-se um falsete, traz as pessoas para dentro do site do falsete, né? E com isso ele pode vender publicidade, o AdWords para o Google, o AdSense, ele pode estar colocando propagandas dentro do site. São milhares de pessoas que vão entrando dentro do site para captar essa moeda. Então, foi assim que muitos falsetes, né? Como o Bitcoin usou, muitos usaram o Bitcoin como falsete para poder trazer um novo conceito de publicidade, usando a criptomoeda para poder trazer as pessoas para o site. Então, existem N possibilidades que você pode criar, inovar com essa moeda. Essa é uma moeda que você está pronta, né? As pessoas ficam assustadas com a rapidez que a gente consegue vazer a transferência dessa moeda. Eu envio aqui em segundos, já está lá com outra pessoa do outro lado do mundo, em qualquer lugar que ela estiver. Então, é uma moeda de alta tecnologia, que compensa, assim, nós acreditarmos nesta moeda, tá bom? Assim como o mercado, ele tem uma vasta oportunidade, chances aí, inumeráveis da gente ter aí sucesso nesse mercado. De que forma? Acreditando em algo que é palpável, que é real. Nós não estamos investindo nosso dinheiro em empresa, em pirâmide, em marketing multinível, né? Não tem nada a ver. Nós estamos investindo aqui em uma moeda. Uma moeda que está pronta, basta nós acreditarmos nela e darmos sequência no seu trabalho, tá certo? Então, os entusiastas, os criadores dessa moeda, eles são os mesmos criadores, tá? Vou colocar para você ver aqui. São os mesmos criadores da moeda Black Coin. Olha para você ver aqui, ó. Os desenvolvedores do Bitcoin, em 2014. Os desenvolvedores da Nova Coin. E a Black Coin, em 2016, eles lançaram também a e-game, tá? São os mesmos criadores da moeda. Existem os criadores da moeda. E eles falaram em julho do ano passado, né? As pessoas também têm vários projetos para poder estar aperfeiçoando, lançando no mercado. São os gurus da internet, né? Os magos aí da criptografia. Tá bom? Então, é uma moeda que, com certeza, se você estiver adquirindo hoje, que ela venha a valer hoje, que nem ela vale centos de dólares, né? São menos do que um satoshi. Olha para você ver. Menos do que um satoshi, ó. Não dá nem um satoshi. Então, esta é a hora de acreditar na moeda e fazer a hold através dessa moeda. E estar guardando essa moeda para que você possa, no futuro, próximo, está se beneficiando de você ter acreditado, dado o seu crédito numa moeda que é fantástica, com o mesmo conceito do Bitcoin, que pode ser minerável, que tem a estrutura do blockchain pronta para nós utilizarmos. Você que sentiu o desejo e quiser ter essa experiência de receber milhares e milhares de moedas para estocar e ajudar outras pessoas também a minerar, você pode estar usando o seu computador para poder armazenar essas moedas, enviar essas moedas para as pessoas que querem também conhecer e ter a experiência do mundo das criptomoedas. Então, quero te agradecer por você que já tem adquirido as moedas comigo. Eu tenho várias pessoas que adquiriram a moeda, que já estão tendo experiências de mineração, já estão tendo as suas primeiras moedas. E eu fico feliz, fico contente. Então, quero agradecer a todos, a todos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado. Cada compra que você faz aqui de e-gaming, você está ajudando o canal Conceito Digital a permanecer e ter mais tempo hábil para trazer as coisas boas aqui no nosso canal, tá certo? Então, se inscreve aí, se você ainda não é inscrito. Participa aí das informações postadas através do nosso canal, que eu tenho certeza que você vai tirar coisas boas, bastante coisas boas aí das nossas informações, tá certo? Quero agradecer também a todos os inscritos do nosso canal. Nós já estamos aí com 2.706 inscritos. Então, quero agradecer a todos os inscritos, tá bom? E te convidar a você a escrever, você que não é inscrito. E finalizar este vídeo desejando para você sucesso nos seus investimentos. Você pode contar com a minha ajuda. Todas as informações postadas nesse vídeo, você pode estar falando comigo no meu próprio WhatsApp, tá? Vou estar respondendo para você aqui, conforme o meu tempo, vou estar com certeza te dando o melhor atendimento que eu puder, tá bom? Fica com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo.